Os melhores e mais baratos jogos digitais é na Izagi Games. Use o código RODRIGÃO para ter descontos exclusivos. Seja apoiador do canal e participe de campeonatos, tenha dicas e notícias exclusivas. Os links estão na descrição. Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a minha partida que eu fiz contra o terceiro colocado do ranking geral das Américas do MyClub, beleza? Liguei o console para gravar uma aula do meu treinamento, para gravar o conteúdo e, para minha surpresa, eu encontrei o jogador que está em terceiro lugar no ranking. Então eu resolvi trazer essa gameplay aqui para o canal. Eu espero que vocês curtam. Eu vou comentando sobre ela. Eu não gravei a imagem ao vivo. Eu estou gravando aqui depois para vocês, pós-jogo, para que eu possa comentar algumas coisas legais, algumas coisas que aconteceram durante a partida e eu espero que ela possa agregar na gameplay de vocês, possa estar ajudando vocês aí a estar elevando cada vez mais o nível de jogo de vocês e quem gosta de acompanhar o canal, eu espero que se divirta com o jogo, que aproveite aí que curta o jogo, beleza rapaziada? Não esquece de fortalecer o like, porque é muito importante para o trabalho aqui do canal e para o YouTube divulgar o nosso vídeo e repassando para a galera. E quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, mano. Quem já está inscrito, verifica se o sininho está ativo para receber todas as notificações. E vamos embora para o jogo. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês sabem que eu estou tentando criar uma série aqui de MyClub chamada Rumo aos Mil. Rumo aos Mil pontos do MyClub. Quem está acompanhando a série, rapaziada, esse vídeo aqui eu vou tentar dar sequência. A gente não está conseguindo atingir um nível muito bacana de visualizações, então eu conto com vocês para deixar um like para que a gente consiga estourar esse vídeo aqui, beleza rapaziada? Manos, então vamos lá. Seguinte, vocês podem ver, encontrei meu adversário aqui, né? E a pontuação do cara é a seguinte, mano. Ele tem 1118 pontos, né? Eu estou com 828 pontos, aí vocês podem ver a pontuação semanal dele, reconhecimento elite. Vocês sabem que eu estou com poucas partidas fazendo essa série aqui, de pouco a pouco, né rapaziada? Eu vou mostrar para vocês o histórico do cara. O cara já tem mais de 250 partidas, eu tenho menos de 40 partidas ainda no jogo. É um histórico do cara muito bom, 84% de aproveitamento e ele é um jogador que joga limpo, rapaziada. Vocês vão ver no jogo, foi um jogo bacana. Eu espero que vocês gostem de assistir ele. Tem bastante coisa bacana para a gente comentar o que aconteceu durante a partida. E vou mostrar para vocês o time dele e vou mostrar para vocês o meu time também, beleza? Eu troquei o uniforme aqui do time, eu ainda não fiz o meu uniforme personalizado. Então eu estou usando o uniforme do Liverpool aqui. Bom, aí está o meu time, né? Vocês já estão acostumados com ele, né? Eu só vou trocar aqui o... Vou mexer um pouquinho, vou acabar jogando com 3 zagueiros para deixar o meu time um pouquinho mais fechado. O cara é um adversário que joga no nível bem alto, né? Então eu vou resolver jogar com 3 zagueiros para ficar um pouco mais forte ali defensivamente. Falando sobre o time dele, rapaziada. Vocês podem ver que ele recua a linha defensiva, né? Eu não gosto muito de jogar com a linha defensiva lá embaixo. O treinador dele é o Val Buena ali, que na verdade é o Simeone, que é um treinador bem defensivo também. Ele tem o Vieira, ali o Legend, 95 de overall. Ele está usando o Toni Kroos, cara. Para a minha surpresa, eu gosto de um meia de ligação mais rápido do Toni Kroos. Eu acho ele muito lento. Então, por isso que eu não uso ele. A dupla de ataque, eu acho que esses aqui são os atacantes que estão mais bugados aqui por enquanto. Que é o Aubameyang e o Mbappé. Nós dois estamos usando os mesmos atacantes, né, rapaziada? Então, já estamos iniciando o jogo. Eu já pulei aqui a parte de entrada. E eu vou comentando, rapaziada. Eu sabia que ele ia forçar o jogo no início, né? E eu tentei ficar um pouco atento a isso, rapaziada. Mas eu geralmente começo o jogo aqui, né? O meu jogador, ele demorou. Ele deu o passe errado, na verdade, né? E eu estava sentindo o jogo um pouquinho pesado. Eu tenho essa dificuldade em início de partidas. Porque sempre vem um pouco diferente o timing do jogo. Olha só o giro que ele deu. Tentei tirar com o zagueiro, ó. Tentei pegar o goleiro, marcar o canto e não consegui. Com quatro minutos eu tomei o primeiro gol. Mas vocês podem ver que, como eu estava dizendo, eu demoro um pouco para pegar o timing da partida. Porque, às vezes, uma partida vem com tempo de resposta mais lento. Outras vêm com tempo de resposta mais rápido. E isso, para mim, acaba fazendo diferença, galera. Então, meu início de partida é geralmente algo que eu preciso melhorar. Ainda começo meia boca nos jogos, né? Mas, bom, saia atrás do placar, velho. Não tem nada perdido, né? Vocês podem ver que meu adversário já recuou todo o time dele, né? Percebo lá embaixo, ali, do lado do Verrá. As linhas de marcação do time dele estão lá embaixo, né? Então, a boa tabela eu consegui fazer. Cheguei no fundo com o lateral esquerdo, o tabela fico. Cruzei para o Mbappé, né? Não é o mais indicado a se fazer. Mas, é... Tentei, apostei ali, né? No cruzamento. Agora ele está partindo por contra-ataque com o Alba, né? Esse é o grande problema de sair atrás do placar, né, velho? Porque os caras vão explorar o contra-ataque agora. Então, olha só a passe que ele tentou. Consegui cortar ainda. Dei um recuo na fogueira para o Donnarumma, mas ainda assim consegui sair jogando. Olha só, o time dele está lá atrás. Ele me impressionando só com dois atacantes. Então, eu vou rodar a bola aqui atrás, né? Com paciência. E como eu estava dizendo, sair atrás do placar, rapaziada. É complicado por isso, né? Olha o carrinho. Acho que até automático foi do Aubameyang. Sair atrás do placar, a gente acaba deixando o adversário adotar essa postura de ficar com um time mais defensivo, mais recuado, digamos assim. E explorar o contra-ataque. Que é algo muito forte dentro do jogo. Tem algumas pessoas que reclamam, dizendo que o jogo só favorece quem joga no contra-ataque. E observe essa partida. Eu comecei com um ritmo lento. E o jogo até não tão bom. Mas vai separar coisas interessantes até o final. Garanto para vocês, tá? Então, não pulem. Assistam o jogo todo para quem quer evoluir no jogo. Não que isso aqui seja uma aula. Mas tem coisas bem legais que a gente pode comentar aqui junto. E eu tentei um passe aqui com o Kantê. Totalmente nada a ver. Fora de contexto ali, né? E o meu adversário continua com o time recuado. Ele não mudou a postura dele. Vai explorar os contra-ataques. Eu tomei o gol muito no início. Quando eu tomo o gol no início, que é uma coisa que acontece. Como eu disse para vocês, é algo que eu preciso melhorar um pouco. A minha atenção recua. Minhas linhas de marcação para evitar o espaço do meu adversário. Mas ainda assim, eu sofro um pouco com gols no início. É um problema meu que já acompanha há muito tempo. E eu estou tentando melhorar, rapaziada. Eu faço a marcação certa em muitos momentos. Mas como eu disse, esse gol que eu tomei, nem foi por conta de não estar ligado na marcação. E sim porque o tempo do jogo estava diferente. E aí eu tentei dar o passe e não consegui. Mas enfim, eu costumo entrar nas partidas tomei gol no início. Para mim o jogo está 0x0. Porque senão a gente fica afobado e isso atrapalha. Tem muita gente que fica afobada nas partidas. E eu vou deixar espaço na marcação. O cara carregando a bola com o Tony Cross. Essa formação dele aqui eu usei muito no PES 2019. Que é um 4-4-2 aberto. Olha lá, passe no Mbappé. Tentou achar espaço em algum jogador livre. Eu acompanhando. Bom cabeceiro. Que ele cruzou e não tinha muita opção para passe curto. Ele está com o time todo atrás. Os laterais nem apoiam. Como eu estava dizendo, nessa formação aqui dele. Tem escolhido ali. Essa formação dele eu usei muito em 2019. Aqui eu estou começando com a formação do Fernando Santos. A mesma formação que ele usa com o Simeone. Dava para usar com o Fernando Santos em 2019. Aqui já não dá. Boa tabela. Boa troca de passes no meio. Ele antecipou bem com o Luke Shaw. Boa antecipação do Kantei de novo. Que bola para o Aubameyang. E aí eu consegui descontar. Consegui o empate. Ali ele tentou sair jogando. Eu antecipei muito bem com o Kantei. Fiz uma boa leitura da jogada. Dei o passe no triângulo para o Aubameyang. Tem gente falando que o triângulo não está tão bom. Olha só a saída de jogo dele. Já conseguiu achar um espaço. Eu tentei marcar ainda. Mas os jogadores muito rápidos dele ali. E eu me atrasei na ação defensiva. Vou começar a comentar um pouquinho mais sobre o jogo em si. Exatamente com o que está acontecendo aqui galera. Eu levei meu jogador perto no escanteio para tentar bloquear. Donnarumma saiu bem. Acho que ele vai tentar rodar a bola aqui na frente da área. Antecipei bem com o Pogba. Carreio automático. Mas eu levei o jogador até ali para cortar o passe. Vai procurando espaço. Procurou espaço. Ele afobou no passe. E olha só o meu time como está bem postado. Se liguem só nas linhas de marcação. Estava todo o meu time ali. Agora eu já vou começar a avançar ele. Eu estava com o time recuado para evitar espaços. Buscando a bola no Alba. O Alba se perdeu um pouco na saída com o Toni Kroos. Mas conseguiu sair bem. Olha só o Van Dijk como estava em cima do Mbappé. Eu não estou dando espaço nenhum para ele. Bom, essa formação dele. Como tu viu que o jogador dele ficou parado né galera. Mas é por conta da formação. Ele usa ML e MLD. Os caras não apoiam tanto. E ele não está dando comando nenhum para os jogadores passarem sem a bola. Uma boa bola para o Mbappé. Fui tentar dar uma enganada nele né. Mas ele não caiu na minha. Ele marcou o fundo do campo. Olha só a bola pegou na cara do Aubameyang ali. E aqui ele está saindo na ligação direto já galera. Porque meu time está muito em cima dele. Eu acho que eu... Olha só. 56% de posse para ele. 44% para mim. Uma finalização minha. A única vez que eu cheguei eu aproveitei. Finalizei muito bem com o Aubameyang. O meu gol não tem nem o que comentar. Foi... Eu acho que... Eu não dei chance. E isso é uma coisa que conta muito. Que eu costumo falar que os prós. Eles sabem exatamente o que fazer em cada momento do jogo. Eles chegam uma vez. E é para fazer. Olha só. Eu entendi porque o Aubameyang deixou essa bola passar duas vezes no meio das pernas dele. Lamentável né. Mas eu consegui desarmar ainda. Não consegui aproveitar. Saindo do meio de campo para mim ali né. E aí vou entrar no meio do estilo de jogo né galera. Que é... Que é tocar a bola. É... Olha eu analiso onde ele está marcando. Toque curto. Toque rápido. Aqui eu forcei. E vou dar o passo para trás. Esse passo direto nos atacantes está bom né. Mas aqui nesse momento não... Não era a minha melhor opção. Acho que não era o mais certo que eu... A se tentar digamos assim né. Observem que ainda assim. Só pela formação dele. O time dele é bem defensivo né. E eu estou conseguindo achar espaço para tabelas. O Aubameyang passou sozinho na ponta. Eu podia deslizar do passe. Tentei o chapéu no cara aqui com... Tá grafico né. Mas as linhas de marcação dessa formação dele aqui galera. Para quem gosta de uma formação mais compacta. Ter um time mais fechado. Para explorar contra-ataque. É uma boa opção. Uma opção muito boa mesmo. Olha só o contra-ataque dele com o Alba. Ele busca todo momento... Olha só. Quase que passou né. Se passa aí dá problema. Ele busca todo momento. Uma tabela e uma bola nas costas. É minha defesa né. Eu estou marcando isso. Digamos que ele acaba se tornando um jogador previsível. Porém a gente sabe a dificuldade de marcar esse tipo de jogada né. Não é fácil né. É complicado de marcar esse tipo de jogada. E o time dele. Olha só. Boa roubada com a Mbappé. Dei o toque no Messi. Defesaço do goleiro dele. Crescita a bola alta né. Mas a bola do Messi fez essa curva para baixo. Então foi um bom lance. Olha só. Sobrou aqui na frente da pequena área dele aqui. E eu estou em cima galera. Estou em cima do cara. Agora nesse momento pelo menos do jogo né. Eu acho que a minha. Olha só. Começou muito mal. A minha formação está com vantagem contra dele. Digamos assim na armação ali pelo meio campo. Para ganhar o jogo no meio campo né. Está mais povoado no meio campo ali. Ele jogou com dois jogadores abertos. E o meio campo jogou com os quatro próximos né. Está mais fácil para tabelar por ali. Tentou o passe. Só que a dele está mais perigosa no contra-ataque. Porque o time dele está bem recuado. Olha só. Bom passe no Kanté. Adiantou muito bem a marcação. Olha lá. Vai ele. Tentou a tabela em um passe em profundidade. O bom passe dele. Consegui chegar muito bem com o Tagliafico. Contra-ataque meio agora armado né. Olha só. Já jogou dois, três jogadores dele. Acabou fazendo a falta. Escondi bem a bola com o Kanté. E seguindo né. É um jogo que. Na minha opinião. Eu preciso ter cautela. E ao mesmo tempo preciso agredir né. Rapaziada. Porque. Se eu for com tudo também para o ataque. O time dele é muito defensivo. E ele também está querendo que eu fique tabelando com meus jogadores. Para mandar todo mundo para o ataque. E ele pegar um contra-ataque bem armado né. Aqui eu vou. Essas minhas trocas aqui. É só para recuperar a estamina dos jogadores. Mas. Meu time está bem em campo. Então eu não vou mudar minha estratégia né. Eu acho que. Como eu disse. Ele quer que eu comece a atacar ele. Com vários jogadores. Para buscar a vitória de qualquer jeito. Eu vou buscar a vitória. Mas. De maneira. Organizada né. Sem. Me expor tanto. E. E fazer exatamente o que ele quer. Que é. Explorar esse contra-ataque. E eu não vou. Não vou dar esse contra-ataque para ele de. Assim. Tão fácil né. Olha só. Aqui. Vou tentar o passe lá na ponta. Não era opção. Só que agora meu time está meio longe né. Aí. Tabelinha rápida pelo meio. Girei muito bem com o Messi. Só que a bola acabou escapando. E ficou com ele rapaziada. Acabei dando um pouco de azar ali na jogada também. Tinha mais jogador do time dele. Olha. Ele continuou com o time recuado. Dei uma olhada só. Ele continua com uma barrinha. Para baixo ali né. Defensiva digamos assim. Olha só. Boa bola. O 7-7 consegue ganhar essa bola é gol. Olha o domínio do Vieira. Para quem não sabe. O Vieira. Na minha opinião. É o melhor legend do jogo. Disparado. Porque ele como volante. Eu tive no 2019. E ele é muito bugado. E já atacantes ali em meia. Que a gente tem o Maradona. Que é o overall mais alto né. E a gente tem outros jogadores que conseguem. Olha só. Essa é a minha chance. Rapaziada. Olha só. Devolvi o passe no Aubameyang. Cara. Muito forte. É. Eu cheguei muito bem. Contra-ataque. Sem uma chance de ouro velho. Chance de ouro mesmo. E quase que eu consegui. Virar o jogo. É. Eu estava com 5 vitórias seguidas. E é. Ia continuar embaladinho né. Porque é. Claro. Não é garantia nenhuma que o jogo é. Bom. Não vou comentar. Não vou dar spoiler. O que vai acontecer até o final do jogo aqui. Olha só. Tentou uma tabelinha de novo. Rápido. É um time bem fechado. Explorando bem a. Fechando bem os espaços né. Olha só. A dificuldade dele para entrar a bola. Ficar rebatendo na minha defesa. E eu acompanhando os jogadores dele né. Olha lá. Ele não consegue. Marca o passe. Pressiona o jogador que está com a bola. E ele. Essa formação dele é muito aberta né. Olha só. Ele conseguiu chegar bem na linha de fundo. Porque a formação dele é muito aberta. Quando ele consegue trocar passe ali na frente da minha área. Dificulta a marcação. Olha só. O chão lá. Acabou escorando mal. Se ele der essa. Ó. Boa roubada do Messi. Olha uma chance boa. O Messi disparou. Está com estamina ainda. Olha só. O que vai dar essa jogada aqui rapaziada. Incrível galera. O Aubameyang perdeu o gol. Porque acabou na perna esquerda dele. Claro que eu queria chutar com a perna boa. Perna direita. Mas o jogador optou por chutar com a esquerda né. Isso acabou me atrapalhando um pouco né. Poderia ser. Aos 86. Eu faço o gol ali galera. Era só recuar o time né. E ter calma. Para manter o placar né. Olha só. Mais uma boa jogada. Uma boa chegada. E eu acabei fazendo a escolha errada. Tinha que ter girado para baixo. Estar de chapa com o Aubameyang. Olha só. Quase que eu consegui antecipar com o Pogba. Dei azar. Na minha opinião eu dei azar aqui nessa jogada. E aqui ele veio arrancando com o manete acabado de entrar. Fiz uma defesa muito boa. Se vocês observarem. Eu puxei a seta rápida no goleiro. Eu sabia que ele ia tentar o passe. O chute colocado. Olha só. 91 contra ataque meu. Agora o jogo pegando fogo no final. E eu já ia passando pelo cara. E o juiz resolve terminar o jogo rapaziada. Aos 91 minutos. É. Uma chance muito boa para mim. E o juizão ia acabando o jogo galera. Bom rapaziada. Vocês viram então que no último lance do jogo. Contra ataque meu. O juiz resolveu terminar o jogo. É. Ia ter uma chance muito boa ali. Provavelmente. Eu estava com dois jogadores já arrancando. E. Bom. O juiz terminou. Vocês podem ver como ficou a minha pontuação. Do meu adversário. Ele perdeu o ponço ali. Eu manti minha pontuação. Eu acho que foi um jogo muito bacana. Contra um jogador. Que está ali no top 3 do ranking. É. Comentem aí embaixo. O que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam do jogo. Enfim rapaziada. Espero de verdade que esse vídeo. Ajude vocês a melhorar cada vez mais. Dentro do jogo. Vou ficando por aqui. Não esquece de fortalecer no like. E assistir o vídeo até o final. Comenta aqui embaixo. Rodrigão assistir o vídeo até o final. Que com certeza eu vou estar dando. O joinha ali. E a gente vai estar trocando uma ideia. Beleza craques. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.